Fala aí pessoal, beleza? Aqui está aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Família, vídeo de hoje, novo vídeo do pacote novo que chegou. Então já deixa like, se inscreve no canal, dá uma força pro guiteiro que ajuda muito. Então vamos lá essa enrolação, estamos aqui, pacote novo, pacote dia do aéreo, tá aqui ó. Vamos pegar aqui, tá custando 980, vem com esse Nikolai aéreo, vem também com esse banner. Então, 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 então já vamos comprar ele agora e é isso, pô. Se Nikolai não curti tanto assim não, mas eu amo o Nikolai, ganha bordinha. 47, tá lá, mais um pacote. Ó o jogo, o jogo tá bem rápido, tô sentindo, hein. Cadê o banheiro? Cadê, 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 cadê? Cadê o Nikolai? Quero ver achar. Quero ver achar, família. Quero impossível achar. Não achar não, família. É, as bordinhas, pra quem sempre pergunta, quais as bordinhas que eu tenho, ó. Bordinha pra caraca. É, por que que eu não coloquei? Aqui, ó, coisa top. Então vamos lá, família. Vamos equipar o Nikolai, jogar uns battle-battle. Jogar uns battle-battle. Nikolai Belinsky, adoro o Nikolai Belinsky. Aí, ó. Aí, Nikolai, vamos ver, vamos ver, dá uma olhada na HUD do BR. Faz tanto tempo que eu não jogo BR. Certinho a HUD, isso aí. Então vamos jogar um BRzinho. Então vamos jogar, vamos embora. Família, é essa hora de você deixar like, se inscrever no canal, dar uma força pro guiteiro. Já estamos com 45 mil rumo a 50k. Falta pouco pro sonho, família. Então a gente vai que vai. Vamos com tudo, família. Se você puder ajudar, vou te agradecer muito. Isso aí, ó. Isso aqui é o Nester Skin do Nikolai. Nikolai Belinsky. Aí, ó. Bonito, hein, família? Curti. Olha lá. Tá com a minha última ali, ó. Vamos dançar para ver. Vamos dançar. Estou a ver, né? Jabam! Está aí a ver o que está aí. Alba mano, eu sou eu. Eleve-se o vehicle, está nesse livro e tal. Reloadado, cobre-me! Vamos lá, começo Uma musiquinha aqui top Gostei de uma musiquinha hein, bora Cara, vou cair Fazenda, petróleo cai na fazenda Luz bom cai na fazenda Olha o mapa como ta bonito Parece que ta diferente Bota uma nova fazenda que vai começar Bora matar todo mundo família Tem alguém na escuta ai? Fala comigo, fala comigo Se esta sendo gravado, esta indo para o Youtube Eae mano? Eae? Beleza? Beleza Daqui a 15 minutos tu vai ta no Youtube hein, procura laguitão Melhor conta do Brasil mano, não moei Caralho, peta arma É ti É isso Peta arma Pover Ah mano bro, dro... 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 tomou na... não Oh não acho ninguém para matar a família Cova-me! Mano, tu também está esperando para matar os caras do zumbi também Jogo muito aqui Como vocês podem ver, a nossa configuração já está ativada aqui Olha o efeito já Vem com o vento verdinho Enfim Mataram o cara Os efeitos estão top demais Como é a voz do Nikolai? Vildo Vildo, eu sou Nikolai Não, não, não Não, não, não 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 Uma voz dele É a voz dele mesmo Vildo, coloque-me Croque-me 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 Picolai Fiquei O que é que vocês estão saltando? O que é que vocês estão saltando? Quero matar alguém mas não vou achar ninguém Felizmente Airdrop está chegando Airdrop está chegando Você vai usar de LHB Caramba Airação Que nada Ainda lhe da branca Ainda a vida Ainda está aqui Ainda está a apresentação Ainda está a apresentação Ainda está a apresentação Pô, o sangue vai ficar eternamente na minha tela? Se ficar eu vou assim. Será que ele quer pra mim saber que eu tô morrendo? Tá chambado, hein, cara. Ai, meus dog. Então é isso. Esse foi o Nicolás, espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, velho. É nóis de... Fui.